Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito fascinante, que são as roupas tradicionais usadas na Índia, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Mas eu vou explicar primeiro as roupas femininas, e no final do vídeo eu explico as dos homens, então fica aqui comigo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite já para se inscrever, clique no botãozinho aqui embaixo e ative o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos sobre a Índia, e não deixe de me seguir lá no Instagram também, Letícia na Índia, para mais conteúdo bacana ainda. Quando a gente vê um filme indiano, ou algum vídeo de algum casamento indiano, é impossível não reparar nas roupas indianas e pensar, gente, que coisa mais linda, não é mesmo? Pois hoje nós vamos descobrir quais são os tipos de roupa, afinal, que as pessoas usam na Índia? E nada melhor do que começar esse vídeo falando do sari, não é mesmo? Mas afinal de contas, o que é um sari? Ao contrário do que muitos pensam, o sari não é um vestido, na verdade ele consiste em 5 a 9 metros de tecido contínuo, que você enrola no seu corpo e faz os drapeados, de acordo com a sua preferência. Ele floresceu durante o período védico ali, mais ou menos entre 2800 a 1800 antes de Cristo. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de usar um sari, saiba que você está usando uma peça de roupa que tem aí 5 mil anos de história. Olha que coisa mais especial! Mas não basta apenas você drapear esse tecido no seu próprio corpo, você também precisa de uma blusa e você precisa de uma base, que é onde você vai prender esses drapeados do sari. Então, nós temos sempre a blusa, e o tecido da blusa normalmente já vem junto com o tecido do sari em si. Quando chega ali no fim do sari, você ainda tem um pedaço de tecido extra, que normalmente já tem o bordado e o formato da blusa. E aí, as mulheres indianas levam essa peça até o costureiro, e ele faz a blusa de acordo com o tamanho delas. Então, é muito legal, porque o sari é uma peça de roupa super democrática. Ele cabe em todos os tamanhos de pessoa, então ele é um tamanho único. E aí, a blusa você manda costurar de acordo com o seu próprio tamanho. Normalmente, a blusa do sari tem botões em ganchinhos na parte da frente, e a parte das costas pode ter algum enfeite, ou pode ter algum decote mais sensual, ou algum decote aí super bonito, porque a parte da frente não é vista pelas pessoas, já que você costuma passar o drapeado do sari aqui por cima de um ombro, e aí a parte da frente praticamente não é visível. Você vê ali as mangas, e você vê muito a parte das costas. Uma vez eu vi na rua uma moça que estava com um sari com um decote de coração na blusa, na parte das costas, e foi muito legal. Ah, e eu também esqueci de falar que a blusa do sari é uma blusa cropped, então é muito comum que as indianas mostrem a barriga no dia a dia, não é visto como uma coisa estranha, é super normal, independente de você ser nova, velha, gorda ou magra, é a tradição da cultura deles, e eu confesso que eu acho isso muito, muito legal. Atualmente é muito comum que as mulheres usem sari de poliéster, porque além de ser mais barato, ele não amassa. Afinal de contas, se você compra um sari de algodão, são aí 5 a 9 metros de tecido que você tem que passar. Eu, particularmente na Índia, prefiro sempre as roupas de algodão, porque elas são muito mais frescas e muito melhores para o clima da Índia, que costuma ser muito quente boa parte do ano. Eu não gosto muito das roupas de poliéster, porque elas me fazem suar demais, eu acabo aí fedendo mais do que eu gostaria, né gente? Aliás, não só eu, mas todo mundo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas poliéster nada mais é do que plástico em forma de tecido. Por isso, quando nós usamos poliéster, nós tendemos a suar mais e ter um cheiro aí não muito agradável, não é minha gente? E como eu falei que o sari é drapeado no corpo, existem muitas maneiras de fazer esse drapeado. O modo mais comum é chamado de estilo Nive, ou Nive Style em inglês. E existem mais de 80 maneiras de drapear um sari. É muita coisa, né gente? A parte de baixo, onde as mulheres costumam drapear e prender o sari, é chamada de petticoat. É uma espécie de saiote, normalmente muito mais simples, em um tecido de algodão, que também vem em tamanho único, e você prende ali na lateral do corpo com um cordão. Dessa maneira, ele também serve em todos os tamanhos de pessoa. Ah, dá pra usar o sari com calça? Até dá, mas você tem que pensar no seguinte, se você coloca uma calça e você vai drapear esses 9 metros de tecido em uma calça, a hora que você for ao banheiro, você vai ter problemas, porque você vai precisar tirar esse drapeado pra você conseguir ali abaixar as calças, né? Então, se você usa esse saiote, quando você vai ao banheiro, é muito mais simples. O sari é muito bonito, mas ele não é tão fácil de vestir, especialmente para as iniciantes que não estão tão acostumadas. Em estados mais conservadores e tradicionais, como por exemplo o Rajastão, é mais comum que as mulheres usem o sari depois de casadas. Existem famílias, inclusive, que pedem para que a moça, depois de casar, pare de usar calças jeans e use, tradicionalmente, as roupas indianas. E existem algumas famílias que também gostam que as moças usem sari todos os dias. Então, algumas moças usam os sari todos os dias depois de casar, mas não são todas. E não preciso nem falar, né, pessoal, que a representação da novela Caminho das Índias é bastante aí, digamos que, elaborada. No dia a dia, se você vai usar um sari, você não vai usar nada que tenha muito bordado. Você usa um sari mais simples, porque, afinal de contas, os bordados custam mais caro, eles são mais delicados e não é muito prático, porque eles também pesam mais nas roupas e tem uma série de outros motivos. Então, no dia a dia, as mulheres que usam sari frequentemente usam sari que são mais simples, que tem uma estampa bonita, que seja colorido, mas nada super elaborado. E, da mesma maneira, as pessoas também não usam aquela quantidade super forte de maquiagem que nós vemos nas novelas e nos filmes e nem aquela quantidade muito enorme de joias. As mulheres indianas costumam usar algumas pulseiras e alguns anéis, mas ninguém usa aqueles adornos de cabeça que nós vemos e brincos super gigantescos e pesados, a não ser que você vá em alguma festa ou em algum casamento. No dia a dia, as roupas costumam ser muito mais simples e eu vou mostrar daqui a pouquinho outros tipos de roupa que as mulheres usam no dia a dia também. E, assim como existem muitos tipos de drapeado, também existem tipos de sari que podem ser usados em uma ou outra região da Índia. Então, de vez em quando, é possível identificar as mulheres de cada estado através do tipo de sari que elas usam. Por exemplo, no estado de West Bengal, que é onde fica a Calcutá, existe um tipo de sari bastante tradicional, que é branco, com algumas partes em vermelho. E todo mundo na Índia sabe que este tipo de sari é bastante conhecido das mulheres desse estado. E como vocês sabem, o sari tem uma borda que fica sobrando de tecido que normalmente é jogada aqui por cima de um dos ombros. No estilo Nive, por exemplo, essa borda é colocada aqui sobre o ombro esquerdo e muitos sari na região da borda possuem uma estampa ou uma espécie de bordado diferenciado que é bastante bonito para ele chamar a atenção aqui na parte de trás. E muitas mulheres, quando elas usam o sari, se elas têm alguma ocasião específica, como, por exemplo, elas vão ao templo ou elas vão fazer algum tipo de oração, elas usam uma parte dessa borda para também cobrir a cabeça, para fazer essas orações nesses momentos religiosos que são especiais. Depois que você faz o drapeado e você coloca o sari por dentro do seu saiote, normalmente você coloca um ou dois alfinetes na parte de dentro para evitar aí que ao longo do dia, enquanto você está andando e fazendo as suas atividades, essas pregas não se desfaçam e o sari não abra. E nem preciso dizer que o sari é um tipo de roupa muito comum nas festas e nos casamentos indianos. As noivas do sul da Índia também, tradicionalmente, usam um tipo de sari que é muito bonito. Mas as noivas do norte da Índia também têm uma outra opção de roupa que se chama lehenga choli, que é o que eu vou falar agora. A lehenga é uma saia que pode ser ou em pregas ou completamente cheia de recortes. É o tipo de roupa muito comum entre as noivas do norte da Índia, que usam lehengas de diferentes cores e com bordados muito bonitos. E aí ela é usada com uma blusa cropped, que pode ter uma manga mais comprida ou mais curta, depende de cada noiva. E com esse conjunto também é utilizada uma espécie de echarpe retangular bastante comprida, chamada dupatta. A dupatta tem aí até 2 metros e meio de comprimento, ela é bastante comprida e utilizada em uma série de roupas indianas diferentes. Não apenas como conjunto da lehenga, mas também com outros tipos de roupa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, a lehenga choli se baseia nessa saia, que costuma ser bastante rodada, chamada de lehenga, e choli é a blusa. E apesar de ela ser bastante comum entre noivas, também existem variações regionais que são utilizadas por mulheres aí de algumas comunidades típicas. Eu acho muito legal como na Índia vários estados têm o próprio tipo de roupa e você consegue, de fato, identificar as mulheres daquele local pela roupa que elas usam. Bom, mas se nem toda mulher usa sare todos os dias, então o que é que elas vestem? É muito comum que elas usem vários tipos de bata, chamados de curta ou curte. A diferença entre curta e curte nada mais é do que o comprimento dessa barra. As curtas ou curtes são batas com uma fenda nas laterais, que vai ou até o tornozelo, ou até o joelho, ou até a altura do quadril. As curtas são as que são mais curtinhas, que vão até a altura do quadril, e as curtas são as que vão até a altura do joelho ou até a altura do tornozelo. Eu tenho todas elas e amo todas de paixão. A curta eu acho que ela é mais versátil, por ser em um comprimento onde é mais fácil você usar tanto na Índia quanto no Brasil também, sem maiores problemas. Outro tipo de roupa que é bastante comum no dia a dia é um conjunto chamado de sawar camisa. Sawar é um tipo de calça que é mais larga na parte de cima e costuma ser mais afunilado e presa ali na barra, na altura do tornozelo. Essa calça pode ser toda bem bufante ou ela pode ser um pouco mais larga na altura da cintura e depois ir afunilando até os pés. E camisa nada mais é do que o top, que é basicamente uma espécie de curta. É muito comum que as pessoas vendam o conjunto já pronto. Você pode comprar sim uma curta ou uma curta e a bolsa, mas existem muitas lojas que vendem os conjuntos prontos, por exemplo, de sawar camisa, por exemplo, que já vem a calça com o top, mais a do pata, que é o lenço. A do pata quase sempre está inclusa nesses conjuntos. Então, muitas vezes, os conjuntos têm três peças. E esses conjuntos que já vem várias peças que compõem um look inteiro são chamados de suits. Outro tipo de suit bastante comum é o anárcali suit. Eu, particularmente, amo o anárcali suit por ser super feminino. O anárcali é uma espécie de top que, no Brasil, nós consideraríamos, na verdade, como um vestido. Ele pode ter mangas ou não e ele começa um pouco mais justo aqui até a altura da cintura e ali ele abre em um grande evazê. O comprimento pode ser até o chão, pode ser até o joelho, pode ter vários comprimentos diferentes e, muitas vezes, o efeito desse evazê é feito por conta de vários recortes ao longo dessa anárcali, ou seja, tem uma quantidade maior de tecido ali na parte de baixo e o efeito fica super bonito e super feminino. Só que, ao contrário do Brasil, onde nós usaríamos esse tipo de roupa como um vestido, na Índia, elas usam como um conjunto, junto com a do pata e uma espécie de calça por baixo. Existem anárcalis que vão até o comprimento do chão, até o tornozelo, mas, mesmo sendo muito compridas, o conjunto ainda vem com as calças e as indianas usam com as calças por baixo. Bastante curioso, não? Eu adoro anárcali, eu acho um tipo de roupa muito, muito bonita. Agora, falando em calças, além do sawar, que eu já expliquei ali um pouquinho antes, no vídeo, nós também temos o churidar, que nada mais é do que uma legging, só que é uma legging que, na hora que chega ali na parte do pé, ela tem mais tecido, então ela fica um pouquinho mais fofinha, com várias camadinhas ali de tecido, um pouco juntinhas. Nós também temos palazos, que nada mais são do que pantalonas. Então, eu, por exemplo, tenho conjuntos que são de curtas com churidars, que são as legging mais justinhas, e eu também tenho conjuntos de curtas com pantalonas. Então, para as mulheres que não usam sare todos os dias, existem muitas opções, e, realmente, uma das opções mais comuns é essa de curta com leggings. É muito comum que as mulheres usem curta com leggings para trabalhar, para sair da rua, para fazer qualquer outra coisa, e aí elas usam uma do pata junto, que normalmente cobre ali a cabeça, ou que elas colocam ali em volta do colo, para não mostrar muito a parte do busto, ou nenhum decote, ou nada do tipo. E você vê as mulheres indianas usando isso demais. E é claro que também tem as saias longas. Ah, e tem um tipo de calça bastante interessante, que me perguntaram esses dias, chamado de charara. Charara é uma calça que parece uma saia. O conceito é bastante interessante, e ela é uma calça ali, mais ou menos, até a altura do joelho, e depois ela abre, e ela fica muito evazê, muito mais do que uma boca de sino, por exemplo, e ela realmente parece uma saia. Muitas delas têm um plissado ali, e fica parecendo uma saia. Se você coloca uma calça charara, com uma curta que vai até a altura do joelho, às vezes você não consegue identificar se a mulher está usando uma calça ou uma saia, a não ser que ela comece a andar, e você veja as pernas dela se mexendo. É bastante interessante, e eu também gosto muito. Então, também tem esses charara suits, que já são a combinação dessa calça, que parece saia, mais a curta, mais a dupata. Aliás, tem vários nomes para dupata na Índia. Também tem chune, tem vários outros tipos de nome para a S-Sharp, que é tão amada ao redor do país. E você também tem, claro, a presença das roupas ocidentais. Em centros urbanos maiores, como por exemplo Delhi ou Mumbai, é mais comum que você veja as moças usando calça jeans e blusas ocidentais. Claro que ocidentais no estilo indiano, sem muito decote, nem nada do tipo. Mas no interior do país e nas cidades um pouco mais tradicionais e conservadoras, as mulheres indianas usam sim as roupas tradicionais diariamente. E uma das coisas que eu mais gosto sobre a Índia é ver como eles valorizam as roupas deles. E assim como as mulheres usam curtas, os homens também usam curtas. É um tipo de roupa bastante comum entre os homens indianos, especialmente em ocasiões festivas, como por exemplo o Diwali. No dia a dia tem muitos homens indianos que usam calça jeans, camisa ou camiseta para trabalhar, para estudar, para esse tipo de coisa. Mas nas épocas festivas e nas ocasiões religiosas, nos casamentos, eles costumam usar as roupas tradicionais sim. Ou tem homem que nos casamentos também usa algum terno, tipo um smoking. Aliás, falando em terno, tem um tipo de roupa muito bonita para os homens na Índia, chamada de Sherwani. Sherwani é um casaco longo, com uma aparência mais ou menos de um terno indiano, digamos. Ele vai ali até um pouco abaixo da altura do joelho. Ele é muito usado pelos noivos indianos. Eu amo Sherwani, fica super chique e super bonito. E é muito comum que esse Sherwani seja colorido, ou que seja em um tecido mais brilhante, ou com alguns bordados. E é super normal entre os noivos indianos. Para a parte de baixo, também tem algumas peças bastante comuns, como por exemplo, alguns tipos de calça, assim como o das mulheres. Mas uma coisa que eu acho muito interessante para os homens indianos é o dhoti. O dhoti, assim como o sari, é um tecido contínuo. Ele tem ali cerca de 4 metros e meio de comprimento. E os homens drapeiam em volta da cintura de várias maneiras diferentes. Normalmente é em um tecido branco. E é muito comum os homens utilizarem o dhoti no dia a dia, assim como os homens mais velhos. Eu acho muito legal, por exemplo, no estado do Rajasthan, quando eu vejo algum senhor usando o dhoti, uma curta por cima, e ali o típico turbante do estado do Rajasthan. É muito bacana ver esse tipo de coisa. No sul da Índia também existe algo bastante semelhante, mas chamado de Lung. Uma das diferenças principais entre o dhoti e o Lung, por exemplo, é a cor. O dhoti costuma ser branco, mas o Lung costuma ser colorido, muitas vezes aí em padronagens de xadrez, por exemplo. É muito comum ver os homens do sul da Índia utilizando o Lung, que é considerado como uma espécie de sarong. Eles utilizam curto, comprido, com camisa, com camiseta, com vários tipos de roupa, e a combinação também fica super interessante. Bom, gente, é isso por esse vídeo. Tem mais outros tipos de roupa, tem mais regionalismos, estampas específicas de cada estado, tem muita coisa que dá pra gente falar sobre roupas indianas aqui. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já aproveita pra dar um like, porque assim você me ajuda, assim o YouTube entende que o meu vídeo é legal, e mostra o meu vídeo para mais pessoas, para que todo mundo entenda a beleza das roupas indianas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra todo mundo e até a próxima! Um beijo pra todo mundo e até a próxima!